No alto da montanha, ele pode ouvir o vento assoprar Ele ouve quando a chuva, com seus pios compõe uma nova melodia E sorri com alegria, que existe quando as ondas vêm ao chão No alto da criação, a sinfonia aberta, onde eu sou Mas o que mais é que ela só nos exige Não sei de ter o respaldo, sua voz é de amor Mas o que mais é que ela só nos exige A nossa canção de amor, o que mais é que ela só nos exige Sempre é o eterno Vem que amamos e os anjos, a cantar Santo, santo é o Senhor Santo, santo é o Senhor Vem que o coral celestial, a sinfonia ergue ao que eu sou Veja o magnésimo silêncio, quando o prato foi salvo está a cantar E um milhão de anjos ouvem Quando a alma anda redimido E doente mais o que mais é que eu vi E a questão do redimido Não sei direito de estar Se o amor é que eu vou Não vai ter sirviz É da sua minha amor Digüem o sanzume Pareza de Gris Show E vermelho atrás Não sei o que falar Que você é o que mais é que eu estou AntицNAMENT DE SONTURA E quer te guardar A intenção íntima é carinhosa, mas o poder não viveu, que morreu na cruz de outras lugares. O que marca é o fim, que é melhor o poder de mim. Não tem ninguém que deixar, que morreu dentro do mundo. Não tem ninguém que sentir, cantando a canção de amor. Tem voz da cumprida, a beleza desistiu, se espira até a paz. Não tem ninguém que deixa. No dê dinheiro. Não tem ninguém que deixar. Senhor, eu vou se superar. Eu vou se superar. O que marca é o que marca é o que marca é o que marca é. Eu vou se superar. Eu vou se superar. Eu vou se superar. E a felicidade. Eu vou se superar.